Comandante Polícia Município Dili, Rússua, membros, PNTL, Cira, também mantém profissionalismo, onde Bela garante paz na estabilidade durante a eleição parlamentar. Sexta-feira, comando Polícia Município Dili, realiza cerimônia formatura geral, rodiloque atividade operacional bacada centro votação, atua segura material sensitivo, Cira. Rafaim comanda cerimônia formatura. Comandante Polícia Município Dili, superintendente-chefe. Na terça, Efraziu Martins, submembro, PNTL, Cira. Ato mantém profissionalismo, onde garante paz na estabilidade durante a festa democracia. A atividade hoje em Dersan e Dané, nessa formatura, parada rodiloque, e tem a minha atividade operacional, NBSE executa e a Loron Aban, 20 de maio. Bem, aqui está a autoridade, Cira, distribui o material sensitivo, Cira, para ir ao centro de votação de DEDA. Não tem obrigação, mas comando. Ato for orientação para o membro, Cira, com a minha missão, não tem motivação para o membro, Cira. Ato executa a missão e a minha responsabilidade. Superintendente-chefe de afirma, comando mobiliza recurso tomac no rarul sábado, fim da semana. Membro, se a sede desloca, a muito com a equipa está. Ato distribui material sensitivo para cada centro de votação e município Dili. Ernesto Negui, Agustino Nero, para RTTL.